Ei DJ! Produção Estúdio Dance Lion Produção Estúdio Dance Lion Porque aqui a piada é grande Porque aqui a piada é grande E a tacada é até o talo É até o talo Mais uma música Explosiva No comando dele DJ Mr. Silva Um Moral em 2013 Um Moral em 2013 Um Moral em 2013 Produção Estúdio Dense Lion Exclusividade DJ Mr. Silva Dando uma aula E mostrando com quantas pedras Uma sequência Desingui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.